Música 18 horas em ponto, eu quero desejar as boas vindas a você, nosso telespectador e telespectadora que acompanha a partir de agora o Alesp em Pauta, segunda edição em especial aqui de Sertãozinho, município a 333 quilômetros da capital paulista na região de Ribeirão Preto. Você que já está acompanhando a nossa programação sabe que a Rede Alesp tem percorrido algumas regiões do estado, alguns municípios para falar sobre o novembro azul. Pois é, nós estamos tratando sobre esse assunto, muitos homens ainda resistentes sobre os exames, sobre o acompanhamento médico e não é somente sobre a próstata não, viu? Só para vocês terem uma ideia, nós percorremos diversas regiões aqui na cidade de Sertãozinho, falando sobre essa realidade, entrevistando homens, perguntando e questionando-os sobre os medos que eles têm. E olha, parece que é comum a tantos outros homens em tantos outros municípios. E é por isso que a nossa equipe de reportagens, as equipes de reportagens da Rede Alesp tem deixado São Paulo e percorrido os municípios do nosso estado, como fizemos também lá no Outubro Rosa. E é tão importante a gente mencionar que médicos estão nos atendendo, psicólogos, e a gente tem conversado com a população, como eu disse agora há pouco. Aqui ao meu lado está o doutor Sérgio Paca, ele é médico geriatra e paliativista. Olá! Doutor, eu quero desejar as boas-vindas ao senhor aqui neste programa, na nossa programação, para falar sobre um assunto que eu sei que o senhor gosta muito, e orientando inclusive a população, os nossos idosos, os homens idosos, mais do que isso, os nossos homens em geral, né doutor? Uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, e espero poder contribuir à altura aí, a essa excelência de programa que você vem fazendo já há algum tempo, minha esposa já esteve aqui, inclusive, né? É um prazer imenso. Que bom, nós agradecemos, muito obrigado. Mais do que isso, doutor, acho que a gente pode começar esse nosso bate-papo, aqui em Sertãozinho, tentando entender quais são as dificuldades, né? Hoje a saúde do homem, e aí eu não sei, o senhor pode me orientar em relação a isso, o homem negligencia a saúde? É, a gente não pode dizer o homem, né? As coisas acho que melhoraram, mas o ser humano, né? E tendenciosamente, às vezes ele é negligente, né? Nós sofremos muito, porque não é apenas na visita médica, mas é no diagnóstico, no tratamento, nas orientações que você, às vezes, passa para esses indivíduos, né? E com relação ao novembro azul, a próstata, né? Isso é muito comum, né? Porque culturalmente as coisas melhoraram muito, mas ainda existe culturalmente uma dificuldade de tendência a realmente fazer todos os exames preventivos, mas deixar o de próstata de lado. E nós sabemos hoje, né, que é um câncer muito relativamente tratável, muito bem tratável, né? Às vezes até curativo, e nós precisamos que esses indivíduos percam todo esse preconceito de que dói, de que é incômodo, de que isso vai atingir a sua integridade e tudo mais. Com o toque retal, por exemplo, que no meu ver, né? Hoje vocês vão ter aqui especialista urologista da área, mas no meu ver é muito importante, né? Eu acho que a complementação da saúde do ser humano, né? Ela precisa ser vista de uma forma integral. A gente não deve olhar para o indivíduo como protetor de um câncer de próstata, mas sim de doenças crônicas que são muito comuns no envelhecimento. E com o envelhecimento populacional, essas doenças aumentaram muito. Antigamente morria-se de doenças transmissíveis. Hoje não. O avanço da medicina fez com que os indivíduos podem galgar por uma proteção, né? Tanto do ponto de vista preventivo quanto do diagnóstico, muito grande e terapêutico. Então, hoje é uma pena você às vezes fechar um diagnóstico tardio do câncer, depois que o indivíduo já tem metástases. Então, você perde os aspectos preventivos. Só para dizer para você, nós temos três tipos de prevenção. Primária, secundária e terciária. A prevenção primária é evitar a doença. São as avaliações que nós fazemos, vacinação e tudo mais. A prevenção secundária é diagnosticar precocemente essa doença, através de exames de orientação. E a prevenção terciária é quando o indivíduo já foi acometido e você vai tratar, então, de evitar a recidiva de doença. Então, esses três aspectos são muito importantes que o profissional deve alertar o seu paciente para que ele possa seguir integralmente essas ideias. Isso que o senhor está falando agora é muito importante, doutor, né? No sentido de orientar essa população na tentativa de fazer com que, de fato, esses homens tenham esse acompanhamento. Aí a gente pode também, talvez, entrar na questão da saúde pública, de como trabalhar isso. E é importante, né? Nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São 645 municípios. Nós estamos em um deles, que está a 333 quilômetros da capital paulista. Existem diversas situações na área da saúde que precisam ser esclarecidas. Mas, mais do que isso também, doutor, é de que forma esse homem pode também se antenar. Num determinado momento, o senhor disse, hoje a saúde está diferente. Agora, como que o senhor faz, o senhor como geriatra, entende aquele homem que era do passado e o homem de hoje? Como é que está essa mudança na cabeça? E, em especial, focando nessa realidade do câncer prostático ou câncer de próstata? Na verdade, antigamente, você não tinha meios diagnósticos facilitados. Hoje, nós temos condições de, precocemente, diagnosticar esse câncer. Então, nós temos exames de sangue, o PSA, que deve ser falado mais detalhadamente. Nós temos o TOC, outros exames de imagem. Isso vai tendenciar a conservar esse indivíduo para evitar complicações futuras. E, falando do câncer de próstata, nós também precisamos, não podemos esquecer, que quando o indivíduo nos procura, eu como médico geriatra, que olho o indivíduo na sua multidimensão, porque o indivíduo tem a dimensão física, a dimensão espiritual, a dimensão social, a dimensão psicológica, vai ter psicólogo aqui falando, e a dimensão familiar. Nós nos preocupamos muito em agir dessa forma. Então, a melhor forma é essa relação bem feita, médico-paciente. Essa relação feita de uma forma honesta, direta, e você dando credibilidade para que ele possa realmente entrar nesse mundo e seguir todas as nossas orientações. Hoje, é muito importante ele conhecer o que vai acontecer com ele se ele não fizer prevenção. E o que é prevenção? É trabalhar fator de risco. Hoje, nós temos as doenças crônicas como secundárias a fatores deixados de lado. Então, tratamento de uma hipertensão, tratamento de um colesterol, de um diabetes, que podem levar a doenças graves, crônicas, com limitação. A nossa ideia é que o indivíduo envelheça sem limitação física, que ele possa ter a sua independência preservada. Tudo isso é muito importante. Então, nós trabalhamos através de exames básicos, uma boa conversa, uma boa orientação, para que ele fique fiel a esse segmento. Doutor, olha, hoje nós percorremos algumas regiões aqui, como eu disse, no início do nosso bate-papo aqui em Sertãozinho. E você, nosso telespectador, nossa telespectadora, vai poder acompanhar esse nosso agito aqui em Sertãozinho ao longo da nossa programação, por meio de reportagens que nós estamos fechando aqui no município. E nós nos deparamos com senhores idosos, mais jovens. E aí a gente observa que existe uma dificuldade muito grande de se quebrar os tabus para esses senhores que são mais idosos. Então, se a gente conversar com um senhor, e que não é considerado um senhor, um homem aos 50 anos, ele tem um pensamento diferente. Ele vai ao médico, ele busca ajuda, ele entende que é preciso. Mas um senhor já de 67, de 72, de 81, já resiste, não quer fazer o exame. Como que um geriatra pode, nesse processo, ajudar esses idosos? Olha, nós temos que, de qualquer forma, orientá-lo, dizendo que isso é um exame extremamente tranquilo. Qual o problema dele não querer fazer o exame? Porque isso parece que vai, vamos dizer assim, ferir o seu íntimo, né? Como se ele fosse... e não tem nada a ver. Hoje a vida está muito aberta. Nós sabemos disso, que hoje as condições em que o indivíduo vive, é tudo muito claro. As televisões hoje mostram tudo. Então, o que a gente faz? A gente vai pelo lado das complicações que isso pode acontecer. Lamentavelmente, como eu trabalho também com cuidados paliativos, a gente pega indivíduos que se arrependeram de não ter feito o seguimento anterior. Então, a gente acompanha esses indivíduos e conta essas histórias para aqueles que realmente têm resistência. Para falar a verdade, na minha experiência pessoal, eu não vejo tanta resistência. Eu acho que são poucas pessoas que são, que relutam, né? Que têm esses tabus. Eu acredito. Talvez outra pessoa que viva o dia a dia, o urologista, por exemplo, possa dar uma informação diferente. Mas eu não. Eu não vejo tanto problema, né? Eu tenho vários amigos, menos, mas tem muitos, que não fazem, não vão fazer e acham que não vão ter nada. Eu tenho idosos que vão, às vezes, consultar comigo, porque a família leva e que nunca foram médicos, que nunca tiveram nada. Mas isso é a menoria. A maioria já estão enterrados, estão mortos, entendeu? Porque hoje você traz, infelizmente, pelo nosso ritmo de vida, você traz condições de estilo de vida que são muito, muito promissores de doenças graves, entendeu? E que eles não dão sinal anterior. Nós não temos esses sinais. E eles demarcam doenças gravíssimas no futuro. São fatores de risco que não têm nenhum sintoma, entendeu? É que nem você tem uma dor de cabeça, fora do normal, você vai tomar um remédio e vai procurar um profissional para ver porque você viu. Mas nós temos outras situações que não geram nenhum desconforto e que são promissores de gravidade futura imensa. E você sabe hoje que a expectativa de vida aumentou muito, por volta de 76 a 80 anos, está aumentando em todo o mundo, não é só o Brasil. E nós temos que aprender a conviver com essas doenças e aprender a entender, da melhor forma possível, como a gente pode fazer a prevenção. E caso, mesmo fazendo prevenção, a gente tenha, como que a gente pode trabalhar esse indivíduo do ponto de vista terapêutico e de orientação geral, para que ele se sinta bem, com a sua autonomia e sua independência preservada. Essa é a nossa função. O doutor Sérgio Paca, ele é também paliativista, trabalha com a ideia paliativa do paciente. Só para você que está nos acompanhando, nós estamos percorrendo diversas cidades, diversos municípios. A gente já falou aqui, já trouxe na nossa programação, diversos dados em relação ao câncer de próstata. Mas eu quero trazer para vocês, e aí comentar com o doutor aqui também, o doutor ao meu lado, sobre um dado que nós recebemos hoje da Secretaria Municipal de Saúde, aqui do município de Sertãozinho. Só para vocês terem uma ideia, a cidade, em 2024, nos 10 primeiros meses deste ano, portanto, nove homens morreram em decorrência do câncer de próstata. Doze e meio por cento a mais do que em 2023, quando morreram oito homens em decorrência do câncer prostático. Doutor, esse número assusta? Como que o senhor observa isso? Assusta, por várias razões. Primeiro, porque o diagnóstico, talvez, não tenha sido feito em tempo correto. Nós tivemos que assumir as consequências desses pacientes. Então, isso é o que acontece. Outra coisa, o envelhecimento populacional. Você não vai ter câncer de próstata porque você quer ou deixa de querer. O importante é que com o seu envelhecimento, o profissional consiga precocemente descobrir se você tem ou não. Como é que eu faço um diagnóstico de hipertensão arterial se eu nunca medi a pressão, se eu nunca fui no médico, se eu nunca fiz nada? Entendeu? Então, o mais importante é trabalhar os aspectos preventivos. Dependendo da idade, após 50 anos, normalmente, e pacientes que têm já história familiar de câncer de próstata, dos 40, 45 anos, procurar fazer os exames e fazer segmento corretamente. Existe uma pequena parcela que pode escapar isso aí. Mas, na mão de um bom profissional, é difícil. É difícil escapar. E se você faz o diagnóstico precoce, veja, é cura. Deu para entender? Cura. Cura do quê? Do que eu vejo quando eu não consigo atingir a cura desses pacientes? Eu sou obrigado a trabalhar esses aspectos dos cuidados paliativos. Numa próxima oportunidade, a gente pode conversar mais detalhadamente. É onde você passa a ter uma visão multidimensional desse indivíduo. Esse indivíduo não tem câncer de próstata. Ele tem outros sofrimentos. Cuidado paliativo trabalha com sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento emocional, espiritual, sofrimento familiar, entendeu? E sofrimento social. Hoje, Sertãozinho tem uma equipe de cuidados paliativos, né? Para dar atendimento a esses pacientes. Infelizmente, ainda, do convênio, né? Da Sermed, em que onde a gente abraça esse indivíduo de uma forma multidimensional. Cobrindo ele desse sofrimento em todos os seus aspectos. Por isso, é uma equipe multidisciplinar que tenta trabalhar a qualidade de vida nesse processo de finitude desse indivíduo. Doutor, não vou deixar para uma próxima oportunidade, não. Vamos falar sobre isso agora, porque a gente tem tempo. E eu acho que tem que dar uma sacudida nessa galera que está assistindo a gente, doutor, para criar vergonha na cara. Porque quando se fala assim, muitos homens, aí o senhor vai me corrigir. Mas pelo que a gente observa entrevistando esses homens, a gente já chega com o microfone na frente e já fica com medo. Para que que é? Que que é? Imagina, então, quando recebe um diagnóstico de um câncer. Quando você fala câncer, vou morrer. E aí começa a tremer a perna, treme a mão, treme a fala, treme tudo, fio do cabelo. Como é que fica essa situação? Vamos falar sobre isso, doutor. Os cuidados paliativos, nos ensine sobre isso. Porque muitas pessoas não têm noção do que é um cuidado paliativo. É. Doenças que ameaçam a continuidade da vida, não só o câncer, mas nós temos várias outras doenças, né? Doenças avançadas de Alzheimer, acidente celular cerebral com complicações, doenças pulmonares e tudo mais. Esses indivíduos entram em um quadro de sofrimento importante. Deu para entender? E hoje, quando você fala para o indivíduo assim, olha, você vai morrer um dia. Ele acha que isso é super natural. É verdade, eu vou morrer um dia. Mas ele fala assim, porque ele está com a saúde preservada. Na medida em que ele vai perdendo essa saúde, as coisas vão mudando. É muito importante nós trabalharmos esse indivíduo nesse processo também de finitude. Nós não podemos dizer quando o indivíduo vai morrer, mas nós podemos garantir que dentro de um contexto, ele viva muito bem esse processo de finitude dele. O mais importante é que no dia da morte, o dia que vai ser especificamente exclusivo dele, você vai ter o seu, eu vou ter o meu, vocês vão ter o de vocês, né? É muito importante você dar para ele dignidade. E dar dignidade significa trabalhar esse sofrimento de uma forma íntegra. O mais importante é que nós aprendemos em cuidados paliativos a respeitar o desejo e a vontade do paciente. Eu vou tentar fazer o que você tem, o que você está sofrendo, eu vou tentar te ajudar. Mas isso é um problema seu, não é meu. Entendeu? Como diz uma amiga minha até de São Paulo, onde eu fiz a minha formação, doutora Ana Cláudia, o calçado é seu, você vai vesti-lo e eu vou te ajudar a caminhar. Eu não vou vestir por você, porque esse momento é único e exclusivo seu, não é meu. Mas eu posso muito te ajudar. E é isso que é importante. Você, às vezes, a gente presencia momentos maravilhosos de pais que brigaram com filhos uma vida inteira e nesse momento de finitude eles resgatam essa amizade através do perdão, né? Pessoas que não se diam bem antes de morrer querem confessar, chamam o padre, querem chamar a esposa, querem chamar o filho. Isso, assim, é muito bonito, porque é um momento único, né? E a gente respeita muito o sagrado da pessoa também. Cada um tem o seu sagrado que é respeitado. E nós temos também, não temos na equipe atual um capelão. Nessa equipe multitudinária existe um capelão também. Então, é momento que você centra esse indivíduo, tá? Nesse conforto. E falar pra ele que ele vai morrer só se ele estiver preparado pra aceitar a ideia. Senão a gente vai trabalhá-lo de forma diferente. Ninguém vai falar pra ele, ó, você tem um câncer e vai morrer em seis meses. A gente nunca fala isso, né? A gente fala que você tem uma doença. E na medida em que a gente vai, a equipe vai conduzindo esse processo, você vai administrando pra que ele possa entender e até o processo de aceitação, que aí é outra coisa que vai depender de pacientes pra pacientes, né? Mas é um momento muito de humanização, né? É um momento de muito prazer. É muito difícil perder paciente, falar pro paciente, más notícias, é muito difícil. Mas com jeitinho, com experiência, com conhecimento, você vai abordando todos esses aspectos de forma que o indivíduo não se sinta último. Muito pelo contrário. Ele se sinta o primeiro, exclusivo. E é nessa exclusividade que você precisa tremer. Se as suas pernas tremeram, se os braços tremeram, se os fios dos cabelos, do cabelo tremeram, né? Saiba que você pode tremer no sentido de buscar a sua unidade. Você é um ser único, como disse o doutor. E é exatamente isso. A gente quer saúde, saúde em abundância. Lembrando que existe uma finitude. Mas se a gente tem saúde agora, por que não cuidar dela? Vamos perder o medo? Sim, não tenha dúvida. Exatamente isso, né doutor? E evitar o sofrimento, não precisa falar. Às vezes, um contato manual, né? Isso acontece muitas vezes nos pacientes moribundos, já que estão nos processos de vida ativa de morte, né? A gente não deixa a família sair. Ah, não quer? Não, vem cá. Fica perto, conversa, põe a mão, né? Foi um ser humano que mereceu, né? É um espírito encarnado dentro de um corpo que precisa ser respeitado, precisa ser falado. Então, isso é uma coisa muito legal, sabe? A gente tem tentado, dentro do sertãozinho, trabalhar esses aspectos. E o que a gente observa é que isso traz uma satisfação, um agradecimento para os dois lados muito grandes. Tanto para o lado do paciente familiar e tudo mais, quanto para nós. Que bom, eu quero muito agradecer ao doutor Sérgio Paca, médico geriatra e também paliativista. Muito obrigado por ter estado conosco aqui em nosso programa, levando então as orientações tão importantes aos nossos telespectadores e telespectadoras. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Vamos para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado a você. Você está aí acompanhando pelo YouTube? Dispare esse link aí para os teus amigos, para as tuas amigas, para os teus parentes, aquele amigo distante talvez, aquele colega do trabalho, aquela pessoa que você ouviu falando que não vai fazer o exame. Vamos divulgar então esse nosso programa, não somente aqui em Sertãozinho, na região aqui de Ribeirão Preto, ou no nosso estado. Mande para todo mundo aí, quem sabe esse link chegue aos horizontes aí do nosso planeta para que a gente possa acompanhar nesse Novembro Azul. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos ao vivo e em cores aqui direto de Sertãozinho, no interior do estado. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vocês estão vindo de São Paulo? Sou de São Paulo. Eu tenho um filho que mora em São Paulo e ela adora lá. E ele é de Ribeirão, eu sou de Ribeirão. Ah, o senhor é de Ribeirão. Ah, o senhor mora aqui. Eu moro em Ribeirão. Ah, em Ribeirão. Mas eu trabalho aqui praticamente há 30 anos. Opa, um minuto. Opa, um minuto. Opa, um minuto. Opa, um minuto. Todo o estado fomentando, tentando mostrar para a população, para os homens deste estado que é importante a prevenção e o cuidado com a saúde. Aqui ao meu lado está o doutor Constantino Arroyo Pierre. Ele é médico urologista. Doutor, boa tarde para o senhor. Muito obrigado por nos atender nesse momento. E eu queria já perguntar ao senhor, né? Os desafios de um médico urologista quando se fala sobre o câncer de próstata. São muitos? No início da minha profissão eram bastante. Hoje, graças a Deus, os homens, eles perderam aquele medo de procurar o urologista. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito bom, porque a maioria das vezes quando a gente consegue um diagnóstico de... No paciente que está com diagnóstico de câncer de próstata, geralmente esse diagnóstico é numa fase bem inicial e o tratamento é mais de 90% de cura. Então, hoje melhorou muito para nós. A grande maioria dos pacientes estão numa fase bem inicial da doença. Diferente de 25 anos atrás que a gente pegava só casos muito graves da doença. Mas hoje melhorou muito. O senhor acredita que essa melhora se deve a, de fato, ao conhecimento desses homens, buscando orientação médica, o apoio na medicina, na saúde? Ou de fato seria a medicina, a saúde que juntas estão ajudando demais por meio, então, de pesquisas? Como que o senhor observa isso? Eu acho que é uma combinação de fatores. Primeiro, essas campanhas aí. Porque o Novembro Azul não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa mundial. A Organização Mundial de Saúde, tanto é que o dia 17 de novembro é o dia mundial do combate ao câncer de próstata. E aí eles colocaram o Novembro Azul aí para a gente tentar melhorar. Mas aqui, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente tem feito isso o ano inteiro. A gente, não vamos dizer que em novembro a gente aumenta o número de atendimentos, porque o número de atendimentos é, vamos dizer assim, é muito grande em relação a qualquer tipo de doença urológica e especial ao câncer de próstata. Então, a gente percebe que o homem, ele perdeu um pouco desse preconceito de procurar o urologista. Antigamente, não. Você via que muitas pessoas idosas tinham um preconceito terrível. Ah, eu não vou procurar o urologista. Hoje, não. Hoje, o homem tem que estar muito mais consciente. Nós temos um avanço também da medicina, com recursos muito mais avançados de tratamento. Então, eu acho que é uma combinação de fatores. Uma melhora da medicina em si, uma melhora da oferta de serviços de saúde para a população. E essa população é contribuindo para que o médico consiga fazer um diagnóstico mais precoce. Essa questão do diagnóstico precoce é fundamental, né, doutor? Hoje, como eu já disse no primeiro bloco, nós percorremos aqui a cidade, conversamos com alguns homens, jovens, adultos, senhores, pessoas idosas, né, esses homens idosos. A gente tentando entender a dinâmica aqui no município em Sertãozinho. Mas o senhor está aqui conosco em Sertãozinho, o senhor é de Ribeirão Preto, Sertãozinho está na região de Ribeirão Preto. E eu gostaria que o senhor trouxesse uma reflexão para a gente, né? O número de casos, também falei sobre a questão do número de mortes aqui em Sertãozinho, né? Esse ano de 2024, nos primeiros 10 meses, 9 homens já morreram, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Sertãozinho. Mas em Ribeirão Preto, na região, como é que o senhor tem observado essa questão do diagnóstico, do tratamento, do acompanhamento, né? Então, o acompanhamento, quando a gente pega um caso precoce e esse paciente tem condições de fazer o tratamento através da cirurgia radical da próstata, é lógico que existem algumas particularidades. Alguns pacientes que estão com câncer muito no início, às vezes, eles vão, devido à cirurgia, eles vão ficar com uma certa impotência sexual, às vezes eles vão ficar com uma certa incontinência, mas isso tudo em relação a um problema muito mais sério, é uma coisa que a gente consegue resolver, paliativamente ou não. Agora, quando a gente pega já um caso um pouco mais, vamos dizer assim, tardiamente, que mesmo as medidas paliativas, a gente tem conseguido uma boa evolução para o paciente. Às vezes, aquele paciente que há 15, 20 anos atrás, ele ia ter uma sobrevida aí de 2, 3 anos, hoje a gente consegue uma sobrevida de até 15 anos para ele, mesmo pegando um tumor um pouco mais avançado. Então, melhorou muito. Então, por exemplo, na nossa região, todo ano, de cada 10 pacientes que a gente examinar, por ano, de cada 10 pacientes examinados para se fazer a investigação de câncer de próstata, nós vamos fazer diagnóstico de câncer de próstata em 2 a 3 pacientes. Então, é uma quantidade grande. Nós só perdemos para o câncer de pele. O câncer de próstata é o segundo câncer mais prevalente no mundo. Não é no Brasil, não é sertãozinho, não é na região de Ribeirão Preto. É no mundo. A gente só perde para o câncer de pele. Diante dessa fala do senhor, eu gostaria de recuperar aqui também um assunto que o senhor já falou lá atrás, na resposta anterior, sobre essas atividades, e até emendando nessa fala do senhor sobre o diagnóstico. E o senhor falou uma coisa aqui que às vezes assusta, às vezes não. Como a gente tem percebido aí nas nossas entrevistas, o senhor como médico vai me corrigir, mas enquanto jornalista, entrevistando os homens, a gente observa essa coisa de deixar-se longe dos consultórios, e principalmente dos exames, por causa da masculinidade, né? E aí quando o senhor fala, poxa, tem a questão da impotência, poxa, mas o homem não quer ficar impotente, não quer perder o reinato, não quer se der. É a masculinidade, a vilidade, enfim, nessa situação, pensando que a medicina, a saúde, tem evoluído, né? Existem outras formas de se diagnosticar o câncer de próstata? A gente sabe que é o PSA, vamos falar sobre isso também, por favor, e tem outras formas? Então, basicamente, a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita, faz-se uso do PSA, que é uma proteína produzida pela próstata, que ela tem os seus valores normais, e quando a gente começa a ter valores um pouco acima do esperado, pelo aquele tamanho de próstata, aí a gente, além do toque, tem alguns pacientes que no início eles se recusam, às vezes, a fazer o toque. Então, existem alguns outros exames, a gente faz a ressonância da próstata por via retal, a gente faz, às vezes, a tomografia, e se a gente vê que tem alguma coisa sugestiva hoje, porque esses exames de imagem, eles estão muito bem avançados, no sentido de, não vou dizer para você, assim, afirmar 100% que a pessoa tenha câncer, mas, tipo assim, faz a biópsia, porque ele tem uma grande, uma chance de 70%, 80% de vir a ter um câncer de próstata. Então, aí o paciente, ele mesmo percebe que ele deve ter alguma coisa, ele consegue, a gente consegue convencê-lo a fazer a biópsia e depois a fazer o tratamento. Mas, no começo, às vezes, tem alguns homens que é bem complicado. Ele sempre vai reclamar para a gente, mas eu não queria ficar impotente. Eu falei, então, vamos correr, porque quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, maior a chance de você não ficar impotente, maior a chance de você não ficar incontinente. Porque existe um complexo de nervos que passa na próstata, se o tumor não pegou esse complexo de nervos, às vezes, a gente vai fazer a retirada da próstata, poupando esses nervos. É lógico que, se ele tiver comprometimento desses nervos, não tem como. Você vai ter que tirar o tumor e vai ter que tirar junto os nervos. Aí, ele vai ficar com uma certa impotência sexual parcial ou total. Agora, se ele não tivesse comprometimento nervoso dos nervos que vão causar a ereção, a gente consegue isolar esses nervos e tirar só a próstata. E o paciente, no começo, todo paciente que opera a próstata por câncer de próstata, no começo ele vai ficar impotente por causa do inchaço, do edema. Mas, nos primeiros seis meses de acompanhamento, depois da cirurgia, os pacientes vão voltando a recuperar a potência sexual. Então, por isso que a precocidade do tratamento é fundamental, para ele não perder a potência. Porque a maioria dos pacientes, eles se preocupam demais com a potência sexual. Para eles, a potência sexual, às vezes, eles já são impotentes, mas eles não falam para a gente que são impotentes, às vezes, são diabéticos, que já tem algum comprometimento da potência, mas eles sempre vão colocar a culpa na próstata, porque operaram a próstata e ficaram impotentes, essas coisas. Olha só que coisa, né? Agora, doutor, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento também, que acho que é interessante, né? Como que é feito o tratamento, se alguém apresentou alguma anomalia na próstata, enfim, né? Como que é feito isso, acompanhamento disso? Então, a respeito do câncer de próstata, quando a gente suspeita num câncer de próstata, a primeira coisa a ser feita é a biópsia dessa próstata. Aí, através da biópsia, nós vamos avaliar aquele tecido. Se realmente vier câncer na análise das amostras, aí a gente faz uma coisa que se chama estadiamento da doença. Aí, o estadiamento da doença, a gente faz uma série de exames de imagens para ver se o paciente está tendo doença fora da próstata. Porque, se ele tiver a doença restrita à próstata, esse paciente é um candidato a fazer a cirurgia. Se a doença já não está mais só na próstata, ela já está, por exemplo, numa costela, ela já está no osso da bacia, você já vê que ele tem metástase, às vezes, para o fígado, aí nós vamos fazer o tratamento radioterápico associado a um outro tipo de tratamento. E, graças a Deus, esse tipo de tratamento, não só o cirúrgico, esse tratamento com radioterapia, com quimioterapia, avançou muito. E a gente está tendo um bom resultado também com esses tratamentos. Então, às vezes, se você pega um paciente, por exemplo, que tem um comprometimento extra próstata, às vezes ele vai fazer a radioterapia da próstata, vai fazer a radioterapia, por exemplo, daquela costela que está comprometida, e a gente vai acompanhando ele depois, porque a maioria desses pacientes, quando você faz a radioterapia, a tendência do PSA é baixar para um valor praticamente quase que zero. Como acontece também com a cirurgia. Você pega, por exemplo, um PSA, a gente coloca o PSA em uma faixa de normalidade de zero a dois e meio, até quatro, dependendo do laboratório. Então, você pega um paciente com câncer de próstata que está com um PSA de 18. Quando você faz a cirurgia nele, a tendência desse PSA é baixar para 0,1, 0,2. E a gente vai acompanhando o paciente com PSAs rotineiros, a cada seis meses, às vezes anual. E, se a gente percebe que está tendo, às vezes, um novo aumento, opa, será que surgiu um tumor? Será que teve algum gânglio que não foi detectado através dos exames e nem através da cirurgia? Será que está surgindo uma nova doença? Ou essa doença ficou alguma coisinha que a gente não viu e está desenvolvendo um novo tumor? Então, mas graças a Deus, hoje, nós estamos tendo um bom resultado cirúrgico, um bom resultado radioterápico. Então, hoje, graças a Deus, em termos de tratamento, o paciente no Brasil, ele está muito bem visto. O senhor falou sobre a questão da radioterapia, quimioterapia. Eu ouvi, conversando com algumas pessoas em relação a isso também, esse mês, já falando sobre o câncer de próstata, novembro azul, alguns pacientes disseram que têm medo da radioterapia, da quimioterapia. E alguns, gostaria que o senhor explicasse essa realidade, né? Alguns pacientes foram submetidos a uma, duas sessões só de radioterapia, quimioterapia, não precisaram fazer mais. Porque muita gente tem medo da radioterapia, da quimioterapia. A gente utiliza muito mais a radioterapia, a quimioterapia, alguns casos isolados, muito pontuais, assim, que não chega nem 0,5%, de 1 a 2%, nem isso. Agora, o que a gente mais utiliza é a radioterapia. Mas a radioterapia, ela tem as suas, vamos dizer assim, os seus efeitos colaterais também, como a cirurgia tem, que eu te falei. Às vezes, a cirurgia, eu vejo que o nervo está comprometido, infelizmente, eu vou, às vezes, tornar esse paciente impotente. Agora, a radioterapia, a gente, às vezes, vai causar, às vezes, a radiação vai causar uma, vamos dizer assim, uma reação inflamatória tão importante, às vezes, na bexiga, que esse paciente vai ficar tendo, às vezes, queixas, como se ele estivesse tendo infecção urinária, mas não é. É a radiação que simula uma infecção do trato urinário por um longo período de tempo. Às vezes, essa radiação vai causar uma diarreia por seis meses a um ano no paciente, porque ela vai afetar não só, por exemplo, a mucosa da bexiga, vai afetar a mucosa do intestino, do reto. Então, a radioterapia tem uma série de efeitos colaterais também. Então, a maioria dos pacientes que fazem, às vezes, radioterapia, vão fazer 20 sessões, 30 sessões, depende muito do grau e do tamanho do tumor. Doutor, vamos falar um pouquinho também sobre a questão da alimentação das pessoas, desses homens. Algumas situações, alguns comportamentos estão ligados ao surgimento do câncer. O fumo, o cigarro no pulmão, a bebida alcoólica no fígado, alguma coisa se relaciona à próstata, algum alimento específico? Nós não temos, assim, nada comprovado com vários, vamos dizer assim, várias... O que mais a gente sabe hoje, em termos de alimentação, é que dietas ricas em gorduras podem predispor ao câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, hoje, ele está relacionado muito com o hormônio masculino. Quanto maior a taxa de hormônio masculino no homem, maior a chance do homem desenvolver um câncer de próstata. Então, se você pegar um paciente, por exemplo, melanodérmico da raça negra, que tem, teoricamente, uma quantidade maior de hormônio masculino, ele tem uma maior chance de desenvolver câncer de próstata. É diferente se você pegar, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente automobilístico e ele, infelizmente, foi castrado devido a esse acidente, ele teve que ter sido retirado dos testículos. Esse paciente, provavelmente, nunca vai ter nenhum problema de próstata. Não só o câncer de próstata, como também não vai ter outros problemas decorrentes do crescimento dessa próstata. Então, o hormônio masculino, hoje, é o que determina mais se o paciente vai ou não ter câncer de próstata. Uma coisa que ajuda muito a parte alimentar, a prevenção do câncer de próstata, é o consumo de tomate. O tomate, ele tem uma substância que chama licopeno. E o licopeno, se ele for ingerido pelo menos três vezes por semana através de saladas, se você comer uma salada de tomate umas três vezes por semana, você está fazendo uma prevenção importantíssima contra o câncer da próstata. Opa! Ouviram bem essa, hein, gente? Então, vamos comer muito tomate. O tomate é fundamental. E já tem vários estudos provando que ele previne o câncer de próstata. Muito bem. Doutor, além dessa orientação que o senhor passou agora para os nossos telespectadores, a gente já está quase no finalzinho da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor amarrasse tudo isso que o senhor veio falar aqui para a gente hoje, né? E deixasse aí, então, uma orientação aos nossos telespectadores, homens que estão acompanhando aqui. E mais do que isso, uma ajuda especial também às mulheres, que são fundamentais no acompanhamento, na ajuda também, né? Bom, o que eu tenho para falar é o seguinte, por exemplo, pacientes que têm casos de câncer de próstata na família, como pai, irmãos, tios em primeiro grau. Esses pacientes devem procurar, a partir dos 40 anos, o urologista. Aqueles que não têm esse câncer de próstata em familiares, a partir dos 45 anos da idade. E não é uma vez passar no urologista e depois esquecer, ah, eu tive compromisso, não sei o quê, e aparecer cinco anos depois. Começou a fazer o exame do câncer, a prevenção do câncer de próstata, vamos fazer todo ano. Guardar ali na agenda, deixar anotadinho, aí a mulher tem o hábito de ir mais no médio do que o homem. Eu falo isso porque, por exemplo, a minha mulher já teve um problema, ela quase infartou. Ela, a cada três, quatro meses, rotineiramente, ela está no seu cardiologista. Então, às vezes, até comigo, às vezes ela fala, ó, estou anotando aqui, ó, já passou quatro semanas, que era para você fazer o seu exame de próstata. Então, elas me ajudam, a minha mulher me ajuda muito. Você está entendendo? Então, se a gente não tiver essa ajuda feminina, para estar sempre cobrando da gente, a gente, às vezes, esquece. Porque o homem está sempre mais com aquela correria do dia a dia, corre para lá, corre para cá. Então, as mulheres são fundamentais. Agora, a gente depende que o paciente vá anualmente e até o final da sua vida. Porque aí nós vamos fazer um bom trabalho. Porque é o que eu sempre tenho dito. O tumor de próstata é um tumor idade dependente. Quanto mais o indivíduo envelhece, maior é a chance de você ter câncer de próstata. Tanto é que tem alguns colegas que falam que se todos os pacientes chegassem a viver mais de 100 anos, todos nós teríamos câncer de próstata. Então, só que graças a Deus, quanto mais velho o indivíduo fica, ele pode ter câncer de próstata. Mas esse câncer de próstata, ele tem um grau de agressividade menor. Então, se você pega um paciente de 60 anos com câncer de próstata, esse tumor é muito mais agressivo do que você pegar um paciente de 90 anos que desenvolveu um câncer de próstata. Então, é muito mais tranquilo a gente tratar um paciente de 90 anos com câncer de próstata do que pegar um paciente de 60 anos de idade e tratar. Então, é fundamental isso. O paciente tem que ir rotineiramente, anualmente, procurar o seu urologista. As mulheres são fundamentais para lembrar o homem, porque o homem sempre dá um jeitinho, às vezes, fala, ah, estava tudo tão bom o ano passado, eu acho que esse ano eu vou deixar passar. E não pode, tem que ir sempre, todo ano. E vamos continuar sempre fazendo o nosso serviço. E a medicina sempre vai estar evoluindo. E nós, acredito que daqui uns 5 anos, esse 90, 92% vai pular para uns 98%. E muitos pacientes vão ficar livres da doença para sempre. Vamos acreditar, doutor. Eu quero muito agradecer, então, ao doutor Constantino Arroyo Pierre. Muito obrigado por ter estado conosco. Foi um prazer. E nos transmitir esses pensamentos, esses ensinamentos. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer. E olha, a gente vai para o intervalo, mas eu quero dizer, olha, a gente está falando aqui sobre orientações, a gente já falou, inclusive, sobre a questão dos cuidados paliativos. Ninguém quer morrer, eu sei disso. Inclusive, observando os dados aqui de Sertãozinho, existe um senhor com mais de 100 ou mais 100 anos, aqui de acordo com o IBGE, os dados do IBGE aqui em Sertãozinho. Então, que a gente possa olhar para essa idade, 100, cento e poucos. Olha, eu quero chegar bem longe. Então, para que a gente possa chegar bem longe, que a gente possa criar vergonha na cara e cuidar da nossa saúde. Bora para mais um intervalo? É o tempo de você aí do outro lado tomar uma água e nós aqui também. Até já. Obrigado. Obrigado. 18 horas mais 52 minutos. Agora eu já posso te desejar boa noite. Estamos de volta com a Lespen Pauta, segunda edição, direto de Sertãozinho, município, a 333 quilômetros da capital paulista. No novembro, azul é de mais importante a presença das mulheres, como o doutor Constantino falou no bloco anterior. E por que não pedir ajuda por uma mulher? Tem resistência também para isso? Ah, rapaz, vamos arrumar essa questão psicológica. Por isso, nada melhor do que a presença da Laís Almeida, que é psicóloga aqui ao nosso lado, para discutir esse assunto, para quebrar barreiras. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Nós quem agradecemos, Laís, nesse sentido, o doutor Constantino, o doutor Sérgio Pac também já falou aqui sobre as diversas situações que afastam os homens muitas vezes dos consultórios. Na tua opinião, observando exatamente o contexto, até mesmo na literatura, quais são as principais dificuldades, os principais temores dos homens em relação ao câncer de próstata? O que confunde essa psique? Certo. Bom, nós percebemos essa dificuldade dos homens em buscar todas as especialidades, tá, doutor? Então, até mesmo para psicoterapia, outras especialidades médicas, os homens têm um pouco mais de resistência devido à cultura que nós vivemos, né? Os homens são muito educados e estimulados a não demonstrarem fraqueza, a demonstrarem força, né? E isso acaba sendo um confundidor na hora de buscar aí os tratamentos e melhorar a saúde física e a saúde psicológica também. Laís, hoje vou repetir essa informação porque, num outro contexto, conversando contigo agora, que acho que é importante dizer que nós percorremos algumas regiões aqui em Sertãozinho hoje. E aí nós nos deparamos com diversos homens e você, cidadão e cidadã, vão poder acompanhar essa nossa reportagem ao longo da nossa programação. Nós entrevistamos um senhor de 67 anos, ele é motorista. Ele disse que não vai fazer jamais o exame de próstata. E ele usou um termo, que eu acho que a gente precisa falar aqui sobre isso, porque é o que ronda a cabeça de muitos homens, que ele disse assim que esse exame específico, ele faz com que os homens se tornem mais afeminados. Foi esse o termo que ele utilizou. E aí, nas rodas de conversa, e sejamos francos, já que nós estamos falando sobre esse assunto, nós temos que falar exatamente a linguagem dos homens, porque ficarmos com os dedos. Já que as pessoas têm medo dos dedos, Jesus, vamos ajudar. Isso aí. Então, quer dizer que os homens não fazem o exame, porque vão ficar afeminados? Que história é essa? Como ajudar nessa terapia aí, hein? Isso é um preconceito, né? E é importante a gente estar fazendo, inclusive, essa conversa, para conscientizar cada vez mais aí a população da importância, né? De fazer os exames preventivos. Então, tem muito desse imaginário de que vai afetar a masculinidade, vai trazer feminilidade. Isso tudo são histórias, né? São preconceitos e que a gente consegue quebrá-los através de informação. Como nós estamos fazendo agora, né? Então, tem muito desse mito da nossa cultura, de que certos procedimentos, certos exames, acabam aí afetando a virilidade desse homem. E isso é um mito, é até um absurdo, né? A gente pensar dessa forma. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm essa forma de enxergar e reproduz isso nos discursos. Então, é importantíssimo nós estarmos aqui falando sobre isso. E entenda, a gente não está expondo ninguém aqui nesse exato momento, mas a gente precisa falar aquilo que a gente ouviu na rua. Claro. E a gente tem prova sobre isso. Sim, e que é uma representação de como algumas pessoas, ainda em 2024, têm essa mentalidade. Então, esse senhor que você conversou é uma representação de uma certa população ainda. Agora, existem algumas, e aí já que a gente está aqui diante de uma terapeuta, de uma psicóloga, né? Na literatura, algumas formas de abordar, de tentar entender, né? Por exemplo, existem jogos terapêuticos, existem formas. Quais são, na verdade, os pontos de interrogação, ou de interrogações que estão aí, né? Nas mentes, para que a gente entenda como tratar isso, né? Sim. Então, eu vou falar do meu contexto clínico, né? Então, por muito tempo eu atendi só mulheres, hoje eu atendo homens também. Então, quando eu encontro um paciente com algumas resistências, ou até mesmo que recebeu um diagnóstico de câncer de próstata, eu vou tentar trazer mais informação para essa pessoa, entendendo também as dificuldades. Então, eu posso utilizar um jogo, um vídeo, uma cena de um filme, né? E depois discutir sobre isso, para trazer mais compreensão para aquela pessoa. Então, eu busco sempre identificar qual é a necessidade, adaptar para o nível de compreensão, escolaridade, e pesquisar o recurso mais efetivo, para conseguir levar informação para aquele paciente. Um senhor de 81 anos também disse hoje para a gente aqui nas ruas de Sertãozinho, e assim, né? A gente tem toda uma situação para abordar essas pessoas na hora da entrevista. Porque, como eu disse com o doutor lá atrás, né? As pessoas olham o microfone e já se assustam. Ainda mais quando se fala sobre um assunto tão complexo para os homens quanto este. Aí a gente aborda de uma certa forma, até chegar no X da questão, né? E aí, quando eu perguntei sobre o exame de próstata, o senhor de 81 anos já quis fugir da gente. Ele nem falou o nome da doença, o câncer de próstata. Ah, aquela doença lá. Ele estava com guarda-chuva nas mãos, até fiquei com medo de ele dar uma guarda-chuva na minha cabeça. E sair correndo. Mas é exatamente isso, né? E ele teve medo de falar da doença, né? Ele usou o termo aquela doença. E aí está todo estigmatizado. A gente percebe também, que durante as entrevistas a gente percebeu, que esses senhores mais velhos têm essa dificuldade. E como ajudá-los, né? De que forma ajudá-los? Como quebrar esse paradigma? Sim, como eu sempre costumo orientar, no meu ponto de vista, né? A única forma de a gente conseguir quebrar isso é através da informação. E por isso que é tão importante essas campanhas temáticas, né? Então, os artistas engajam mais, a mídia traz mais informação. A gente acaba comentando com o vizinho, no trabalho. Então, eu vejo que é dessa forma que a gente vai conseguir colocar para essas pessoas que têm mais resistência a importância de fazer um exame preventivo, que o fato de nós pronunciarmos o nome, o câncer de próstata, isso não vai nos aproximar desse diagnóstico, né? A gente precisa falar a palavra. Não precisa mais ter essa necessidade de utilizar outras palavras para denominar algo que é real, que é importante e que precisa de tratamento. Então, a forma que eu vejo de levar mais informação para essas pessoas é o que está acontecendo agora e por isso também a importância dessas campanhas temáticas. Você falou sobre a questão da informação, da educação. Como vem ser também o medo e a ansiedade que estão aí, ó, na cara disso tudo, né? Sim, sim. Os homens também enfrentam, como eu disse no início, essa resistência em procurar certas especialidades. O homem, ele é muito estimulado a focar no trabalho, né? E com isso, a questão da saúde física, saúde emocional, ela vai ficando para segundo, terceiro plano. E como isso é importante de começarmos, eu acho que a gente já vive um período onde os homens estão se abrindo mais para isso, mas ainda assim tem muita resistência, né? Tem alguns transtornos que são mais característicos aí no masculino, ansiedade, depressão, acaba sendo mais para as mulheres e transtorno bipolar acaba sendo mais diagnosticado aí em homens. Então, tem essas diferenças também de gênero, inclusive na questão dos transtornos psiquiátricos também. De repente, o homem recebe, ou recebeu hoje, né? O diagnóstico de câncer de próstata e aí as mulheres podem ajudar muito nesse contexto. Nós entrevistamos dois médicos hoje, um geriatra, um urologista e estamos com você, uma mulher psicóloga, né? E acho que isso é fundamental trazer a presença feminina aqui conosco hoje. Muito bem escolhido isso em relação à tua presença aqui. E aí, como e de que forma as mulheres também podem ajudar nesse bate-papo, nessa conversa? Sim, conversando com os homens mais próximos aí que elas têm acesso, né? Seja um colega de trabalho, seja o marido, namorado, irmão, incentivando, estimulando. E às vezes pegar esses ganchos também das campanhas para abordar esses assuntos. Então, olha, vi numa entrevista, na TV, você já fez o seu exame? Como é que está? Como é para você? Tentar introduzir de uma maneira leve, né? A gente precisa trazer esses temas, que são temas importantes, de uma maneira mais natural, né? Para tornar mais acessível para todo mundo. Nós também conversamos com homens que fizeram o exame, passaram pelo exame e fazem todo o ano o exame, Laís. Inclusive, o Jonas, a gente deixa um abraço aí para o Jonas que estiver acompanhando a gente, porque o Jonas foi sensacional. Ele não é aqui de Sertãozinho, estava em Sertãozinho hoje, do Rio de Janeiro, passeando pela cidade, trabalhando aqui também. Ele é motorista e é interessante lembrar também, porque ele tem 50 anos e desde os 43 ele procura um médico. A gente percebe que esses mais jovens estão com a cabeça mais aberta, né? Talvez estão mais inteirados, né? Talvez estimulados. Isso é importante, né? E nessa questão das mulheres ajudando, de que forma esses mais jovens também podem entrar no bate-papo para tornar esse papo de homem, de fato, mais interessante, agradável e consciente? Eu acho que é da mesma forma, né? Tentando introduzir esses temas, inicialmente vejo que talvez nos nossos lares, né? Então, com os homens mais próximos, com os jovens mais próximos, estimulando, inclusive, também o cuidado com a saúde, né? De uma forma leve, de uma forma natural. Para a gente conseguir também mudar essa mentalidade, a gente precisa modificar na questão cultural, né? E onde que nós temos acesso aos primeiros lugares para fazer isso é na nossa família. Então, se você tiver um homem, uma proximidade aí na sua casa, tentar abordar esses temas do cuidado, da saúde física, da saúde emocional com eles. Laís Almeida é psicóloga. Eu quero muito agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Alespe em Pauta, segunda edição direto de Sertãozinho. Muito obrigado por ter estado aqui conosco e nos ensinar também, né? De que forma falar, de que forma agir. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e quero dizer e reforçar essa importância dos homens, mulheres, caminharmos juntos aí, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, cuidar da nossa saúde. Isso é extremamente fundamental. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, olha, agora aqui no meu relógio, 19 horas mais 4 minutos. A gente vai encerrando a nossa participação aqui no Alespe em Pauta, segunda edição, lembrando a você que nós não vamos nos cansar. Vamos falar sempre sobre o Novembro Azul. E ainda mais nesse mês, né? Olha aqui, a gente está no dia 8 de novembro. Ixi, olha, ainda tem um chão pela frente para a gente discutir, conversar, receber orientações sobre esse precioso assunto. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, a sua audiência, a sua participação e de modo especial também a Câmara Municipal aqui em Sertãozinho, Orlando Mota, diretor de comunicação aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado por ter aberto as portas desta Casa Legislativa também para todos nós. Nosso forte abraço. Permaneça conosco aí na nossa programação. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 Tchau.